Estamos de volta com o Informativo TVU. Vamos agora dar continuidade à série de entrevistas que começamos ontem sobre religiões. Ontem você acompanhou uma entrevista sobre o candomblé e hoje falamos sobre o budismo. E para isso recebemos aqui a monja Mioden Sensei, que é designer e monja zen budista. Monja, seja muito bem-vindo ao Informativo TVU. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de poder falar sobre o que a gente pratica. Monja, para a gente iniciar esse bate-papo, conta para mim o que é essa função que você faz, o que significa ser uma monja e para além disso você desempenha também outras funções, não é mesmo? Isso. Nós trabalhamos na nossa linhagem, a gente pode trabalhar, pode casar, pode se relacionar. E o papel de um monge ou de uma monja, vamos dizer assim, ele seria similar a um de um padre, de um pai, uma mãe de santo, não é? Acho que a gente fazendo essa conexão com todas as religiões com muito respeito, que isso é muito importante também, não é? Então, monges e mongas fazem casamento, fazem enterros, fazem... A gente, na nossa linhagem, a gente não tem batismo, não é? Então, a gente chama bênçãos dos ventos da sabedoria. A gente pede que os ventos da sabedoria toquem aquela criança e toda a família dela, para que eles possam ter esse caminho iluminado. Então, cerimônias, né? Todos os dias a gente faz cerimônia, a gente senta em meditação também e sempre tentando ensinar essa prática, que para além da religião, seria... é como que você consegue olhar para a sua vida e praticar esse zen, né? Porque as pessoas têm uma ideia assim, ah, eu estou zen, né? Assim, uma ideia, ah, estou ali na rede e tal. Que é legal também, só que o zen, ele é uma ação compassiva também, né? A gente olha, né? Só trazendo um pouco a história, a palavra Buda significa, né? Ele vem da origem da palavra Budi, que significa aquele ou aquela que compreendeu em profundidade a realidade da existência. Então, a nossa prática é o dia todo, fazendo design, lavando louça, lavando banheiro, cuidando do gato, cuidando do cachorro, cuidando das suas famílias, dos seus amores, dos seus amigos, da vida como um todo. É como que a gente olha para o planeta e a gente tenta ter ações que são compassivas. Agora, lembrando que nós somos seres humanos comuns, porque senão fica num lugar, assim, que é meio, né? E você comentou a respeito dessas linhagens, né? Nesse sentido, eu queria te perguntar quais são as principais e também as principais diferenças entre elas. Quais são? É, vamos dizer assim, basicamente a gente pode dividir entre tibetanos, né? Que são ali a Índia, o Himalaia, né? E as orientais, mas China e Japão, vamos dizer assim, basicamente. Aí, porque assim, são muitas linhagens. A gente nem tem condições de contar isso hoje mais. Por exemplo, quando você recebe a transmissão, quando você se torna um sensei, você pode criar uma linhagem, desde que ela esteja ligada a essa origem, né? Então, por exemplo, eu sou do Zen Budismo, né? Mas eu posso ter uma linhagem onde eu vou transmitir para os meus alunos, para as minhas alunas, né? Para os meus discípulos, esse conhecimento a partir da minha prática mesmo também, né? Que isso é importante. Sempre a gente tendo como cerne, né? Os preceitos que a gente fez, que é não roubar, não matar, né? E tudo mais. Uma diferença, tem uma coisa que nos une, todas as linhagens, isso eu acho bonito também, que é um sutra, o sutra do coração, da grande sabedoria completa. É um sutra que todas as linhagens recitam, cada uma na sua língua original. Isso é importante saber também, porque, por exemplo, nós também recitamos em português. E o que é que significa um sutra? Os sutras foram palestras, porque é uma religião que ela veio através da oralidade, né? Assim como o candomblé, o umbambi e várias outras também, né? Jesus Cristo mesmo deixou nada escrito, né? Então foram palestras que Shakyamuni Buda proferiu, né? Depois que ele morreu, essas palestras, ele tinha exímias, alunas e alunos, discípulos e discípulas, né? Que são os bikunes, as mulheres, e os bikus, que são os homens, monges e monjas, então, né? E tinha um exímio, assim, uma memória incrível. Eles repetiam palavra por palavra do que ele tinha falado. E essas palestras, elas foram compiladas. Então, dependendo da linhagem, né? A gente tem os livros de sutra, né? O meu, por exemplo, fica dentro da minha bolsa, né? Então foram compiladas a partir dessas línguas, né? Então tem em pale, né? Tem em chinês, em japonês, em tibetano, né? Eu mesmo pratico também com os tibetanos, é bonito de ouvir, né? Mas também tem que ser traduzidos para o português, inclusive romanizados, né? Porque você tem uma sequência de leitura, por exemplo, como é feita o japonês, né? Que é de um jeito e nós somos de outro jeito, né? Então, e pra que a gente possa entender também, né? Porque onde tem vírgula, onde tem ponto, né? Então isso também é muito bem trabalhado. Então, mas esses sutras são esses textos sagrados que nós estudamos, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que não adianta muito decorar sutras e repetir sutras. Que o mais importante é que você seja o sutra. Porque isso, eu acho que é muito fácil. Porque senão eu fico repetindo, repetindo, repetindo. Vira algo que eu não compreendo, né? E você pode, porque ele falou essas palestras a partir da experiência desse sentar. E a partir desse sentar, né? Onde há... Hoje nós não estamos substituindo, né? Estamos falando mais sobre a palavra despertar do que sobre iluminar. Porque iluminar já parece uma coisa distante. E despertar é uma coisa que todos nós podemos despertar. Basicamente seria levar isso pra prática. Não só na teoria. Basicamente isso. Isso. É isso. É justamente isso. Porque senão é muito legal ficar na teoria, né? A gente fica ali lendo, 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 lendo. E assim, porque, por exemplo, vou só citar um exemplo prático que nós estamos fazendo aqui em Uberlândia. Eu e a Camila Palazzo, que é uma acupunturista, nós estamos levando meditação e acupuntura para as detentas no presídio Professor Pimenta da Veiga. E basicamente uma meditação, assim como as linhagens, existem N tipos de meditações, o básico da meditação é o foco na respiração. Então a gente chama de respiração consciente. Quanto mais consciente eu estiver, né? De onde eu estou, né? Então lá com elas é super legal, assim. E eu fiz questão de não levar a questão da religião. Eu acho que elas já são muito abordadas nessa questão. E sim, dar para todos nós, né? Que estamos lá enclausurados, que a gente fica presa junto com elas numa cela, né? Que a gente possa, naquele momento, fazer 30 ciclos completos. Cada ciclo é uma inspiração e uma expiração. E é incrível o resultado que a gente está tendo. E qual o feedback que elas dão para vocês? Como que elas estão recebendo tudo isso? É, isso foi muito legal. Por que que aconteceu? Quando nós entramos, a gente entrou a partir de um projeto da vereadora Cláudia Guerra e a gente entrou para meio que assim, ah, vamos fazer meditação, respiração e tal. O projeto deu tão certo. A gente teve um feedback delas com as psicólogas, com os atendimentos que elas têm, né? Mas teve uma frase que foi muito legal ouvir da psicóloga, né? Que uma detenta falou assim, olha, eu só não machuquei ontem a minha colega de cela, que estava me irritando, porque aquela menina, ela me chamou de menina ainda, me ensinou a respirar. E essa respiração, ela realmente me acalmou. Então é interessante que a gente conecte as informações sobre isso, porque a gente vive numa sociedade de muito estímulo. Estímulo, 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 estímulo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ideal é que você tenha os seus tempos de prática, inclusive de exercício físico, né? De estudos, né? De alimentação. Por exemplo, hoje a gente vê um monte de gente comendo e olhando no celular, né? Não deveria, porque não tem uma presença, né? E essa questão da respiração, porque a respiração consciente, ela é algo que realmente nos conecta com o aqui e agora. Essa é a possibilidade. E falando, né, Monja, a respeito desses ensinamentos, né? Na prática, como que funciona essa representação de Buda para vocês? E eu também queria que você falasse um pouquinho, né? A respeito do conceito de Deus. O que é que isso significa para vocês? Para quem está nos acompanhando, né? Posso entender, né? Sim. Esses preceitos aí do Budismo, né? Tá. Para nós, todos os seres têm natureza Buda. Então, você é um Buda, eu sou uma Buda. Essa capacidade de compreender a vida realmente como ela é, na pureza dela e naquilo que ela é imaculada, todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos. Não independe homem, mulher, criança. Independe. Todos os seres têm natureza Buda. Então, para nós, isso é o mais importante, né? A questão de Deus é muito importante para nós, porque nós sempre falamos assim. O que é importante para você é importante para mim, né? O que nós temos que estudar, por isso que é importante o conhecimento, que também é importante a sabedoria e conhecimento, né? Os dois juntos. Nós temos que compreender que o Budismo em si, né? Ele não conhece Jesus Cristo. Não conhece essa imagem de Deus, né? Então, não tem como... Shakyamuni Buda, né? Que antes era um príncipe siddhartha, ter conhecido Jesus Cristo. Então, não existia, naquela região, a ideia de cristianismo, de catolicismo, né? De qualquer Deus nessa versão que nós estamos falando aqui dela. Existiam outras deidades, né? E siddhartha mesmo, né? Aí, o futuro, Shakyamuni Buda, quando ele vem, ele não tem nos textos. Porque não tem conhecimento, não tem essa prática, né? Tem essa experiência de sentar, né? Ele senta durante seis anos. E, quando ele desperta, ele fala, agora eu vou sair e vou ensinar, né? Ele duvida disso, na verdade. Então, é interessante a gente prestar atenção nessa parte da história também. Quase morre, é salvo por uma menina. Uma garota de 14 anos, idade, mais ou menos. E isso é importante que a gente perceba também, né? Que é como homens e mulheres e todas essas nossas existências, elas precisam se ajudar. Porque, para que eu desperte, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso lavar minha roupa, eu preciso cuidar da minha casa, dos filhos, do namorado, da namorada, né? Do marido, da esposa. E assim vai. Então, o budismo, assim, pela minha experiência, né? Que eu tenho de vida e de prática, eu tenho mais de 20 anos de prática. Na verdade, tem mais, mas eu fiquei uns oito anos procurando um professor e uma professora e encontrei dois. Então, eu sou muito sortuda nessa parte, assim. Porque ele é prática. É prática na vida comum. É como você é feliz cortando a sua cebola. É como você é feliz fechando um grande negócio, mas que nesse grande negócio você possa compartilhar ele com mais pessoas, né? Shakyamuni Buda era um príncipe, antes de se tornar um monge, né? Mendicante. Imagina, ele ia herdar um reino, ele ia abrir mão de tudo isso, né? Porque ele fala, oi? Peraí, né? Tem alguma coisa aqui que é muito legal. Que é essa liberdade e esse cuidar, né? Basicamente, é também sobre cuidar, né? Mas, sempre voltando. Como era um ser humano comum, nasceu, viveu e morreu. Monja, em uma palavra, assim, para a gente resumir, né? Encerrar nossa entrevista, qual que é o principal objetivo do budismo? Eu gosto dos três preceitos de ouro. Não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Então, está dado o recado, né, monja? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você.